O presidente Lula vai se encontrar hoje em Brasília com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Entre os assuntos que serão discutidos estão o meio ambiente, também o acordo Mercosul-União Europeia, que vem sendo negociado desde 1999. Para falar mais sobre os impactos na economia, também o impacto global, os benefícios para o Brasil e todo o contexto internacional, a gente recebe agora, gentilmente nos atende mais uma vez, ex-embaixador do Brasil em Londres e em Washington, Rubens Barbosa. Embaixador, como sempre, uma honra receber o senhor aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo interesse de vocês. Muito obrigado. O embaixador, inclusive, em uma entrevista hoje para a Folha, a Ursula von der Leyen, diz o seguinte, que o Brasil como potência passa pelos indígenas. O senhor acha que essa questão não só dos índios, mas também a questão ambiental como um todo, essas duas questões pesam de que maneira para que o Brasil tenha êxito nesses acordos, nessas tentativas de aproximação com a União Europeia? Olha, esse é um dos pontos da agenda. A União Europeia está muito preocupada com essa questão ambiental, porque criaram um programa, o Green Deal, que é uma política ambiental que já vem há alguns anos, e estão tomando medidas restritivas muito importantes. Quer dizer, a presidente do Conselho Europeu vem para o Brasil com uma agenda, mas eu acho também que o Brasil tem que colocar na mesa o outro lado. As restrições que a União Europeia coloca para produtos agrícolas, elas não são compatíveis com as decisões da OMC. A política de desmatamento que foi feita pela União Europeia pode ser, eu imagino, que seja questionada também pelo governo brasileiro. O governo brasileiro mudou de posição, tem uma política em relação à Amazônia, e eu acho que esse é um ponto importante da agenda, porque implica não só a parte ambiental, mas também a parte comercial, pelas restrições que não são compatíveis com a OMC, que a União Europeia coloca contra produtos, inclusive do Brasil, nessa área agrícola. O embaixador, o assunto guerra na Ucrânia deve entrar também em pauta nessa reunião. É preciso que Lula, o governo brasileiro tome cuidado com as declarações nesse momento? Eu acho que a guerra da Ucrânia também vai entrar nas conversas. Eu acho que tanto o presidente Lula quanto ela, a presidente do Conselho Europeu, eles têm essa pauta, eu acho que vai entrar na agenda também. Então você tem uma agenda bem diversificada, você tem a guerra da Ucrânia, você tem as questões comerciais, o acordo Mercosul-União Europeia é muito importante para o Brasil, para as empresas da União Europeia, e nós estamos esperando que os entendimentos a respeito de um protocolo adicional, um documento adicional que foi apresentado pela União Europeia seja respondido pelo Brasil, e que a União Europeia aceite as ponderações do Brasil, porque o protocolo, quando foi apresentado em abril, depois de três anos de promessa, vai muito além do que prevê o acordo. Eu acho que nesse contexto ambiental, o Brasil também poderia suscitar o problema da Goiânia francesa. A Goiânia francesa, a França faz limite com o Brasil, a Europa faz limite com o Brasil, por causa da Goiânia francesa. E as notícias que a gente tem são de grande destruição da floresta amazônica na Goiânia francesa. Eu acho também que o Brasil deveria colocar esse item na pauta das conversas. Embaixador, agora as perguntas dos comentaristas. Você, Amanda Klein. Embaixador, bom dia. O presidente Lula já falou em fechar esse acordo do Mercosul-União Europeia ainda esse ano. O senhor acha que existe clima, espaço, ambiente para isso? Lembrando que ainda precisa ser ratificado, aprovado pelos 27 parlamentos europeus, Mercosul. O senhor vê esse caminho? Quais são os entradas? Olha, a presidente do Conselho Europeu está vindo ao Brasil porque vai haver agora, em julho, uma reunião entre a União Europeia e os países da América Latina, da CELAC, da Comunidade Econômica da América Latina. E a União Europeia tem dito, através de diversos porta-vozes, que eles querem que esse acordo seja assinado nessa ocasião. Vamos ver se é possível. Como eu disse, está faltando a resposta do Brasil sobre esse protocolo adicional. Falta a União Europeia aceitar a resposta do Brasil. O Brasil também, o presidente Lula já mencionou várias vezes, está querendo reabrir o acordo para excluir um setor importante, que é o de compras governamentais. Enfim, tem alguns pontos pendentes importantes. Vamos ver se nessa conversa há alguma luz. Eu acho que vai ser muito difícil assinar agora em julho, afinal nós estamos já em junho. É muito difícil a curto prazo. Mas eu acho que até o fim do ano os interesses são muito grandes, tanto do Brasil quanto da União Europeia. E esses problemas pendentes, eu acho que poderão ser superados. Não agora, mas até o fim do ano, quando, é um outro elemento também importante, quando a Espanha e o Brasil presidem, não só a União Europeia, como também o Mercosul. Então eu sou otimista até o fim do ano poder esse acordo ser assinado. Cristiano Beraldo. Bom dia, embaixador. O senhor acompanha numa posição privilegiada a política externa brasileira já há algumas décadas. O senhor acredita que esse novo governo Lula, com as viagens que tem feito e as declarações sobre guerra da Ucrânia e outros temas, o senhor acredita que o Brasil está, de fato, se fortalecendo do ponto de vista da política externa? Ou nós ainda estamos aqui derrapando e ainda não encontramos o rumo certo? Olha, o presidente Lula, quando foi eleito, anunciou três grandes mudanças na política externa em relação ao governo anterior, que fez uma política externa muito negativa para o Brasil. Primeiro, é que o Brasil estava de volta ao cenário internacional. Segundo, que o meio ambiente e a mudança de clima estavam no centro da política externa. E terceiro, a prioridade para a América do Sul, América Latina. Eu acho que essas três prioridades são importantes, estão de acordo com o interesse brasileiro. Acontece que dentro desse princípio, dessa política de que o Brasil vai voltar para o cenário internacional, o presidente Lula resolveu querer ter influência no encaminhamento de uma solução de paz para a guerra da Ucrânia. O que eu acho que está acima das possibilidades do Brasil. E nesse contexto, ele fez algumas declarações que foram muito controvertidas, foram criticadas, não só por presidentes, mas também por governos da Europa, governo americano. Então, eu acho que nós estamos nesse momento, numa situação em que as prioridades da política externa deveriam ser reforçadas sem o ativismo diplomático que essa ação em relação à guerra da Ucrânia implica. Há muitos problemas aqui no Brasil a serem discutidos, superados. E se a gente for olhar a agenda do presidente no segundo semestre, é muito preocupante, porque ele tem quatro, cinco viagens aí no meio da discussão do marco regulatório, no meio da discussão da reforma tributária e no meio da discussão que ele está fazendo internamente aqui para recompor as relações com o Congresso, com o agro. Então, a política externa passou a ter uma importância muito grande, mas começa a ter ruídos em relação à agenda interna, por causa do ativismo e do protagonismo que o presidente Lula quer ter no exterior. Perfeito. Embaixador Rubens Barbosa, mais uma vez obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Bom trabalho, estaremos em contato. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado pelo interesse de vocês e bom dia. Obrigado.